E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar, você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, estou com 300 dólares, estou novamente com a Gabi aqui, guys. Dá um oi, Gabi. E aí, rapaziada. E, mano, lembrando a vocês, novamente, código amigo é ativo, 35% de bônus, mais brindezão bem top, ou seja, qualquer valor que você postar, você ganha 35% a mais. Deposito 10 dólares, você ganha 13,50. 1 dólar, você ganha 1,35. 1.000 dólares, você ganha 1.350. Quer mais bônus? Coloca aí CSGO.net no link e você ganha até 15% a mais, cara. Bem top, sem muito segredo, beleza. E faça o formulário para ganhar um brindezão aí bem top, cara. Lembrando, pode fazer o formulário quantas vezes você postar, não importa, brindezes limitados aí esse mês. E o mês passado está sem limite. Mano, é o seguinte, eu estou com um desafio para a Gabi. Gabi, 150 dólares seu, 150 dólares meu. Você vai poder escolher entre Saulo e Cachorro, vou deixar você escolher. Um vai ser um, a outro vai ser o outro. Não tem nada, né, papi? Tu vai ser o Saulo. Beleza, ela foi com o Saulo. 150 dólares ali. Não pode vender, não pode vender, tá? Certo. Vamos ver o que ela vai ganhar aí. Tá, 18. 58. Tá. Mais umas quatro? Tá, dá, dá ainda. Seu saldo ainda dá. Foi. E conforme a gente... Eita, caralho. Acabou. Manos, a Gabi com 150 fez 173. Anota aí, Gabi, 173,53. Certo. Beleza, vou vender tudo aqui. E eu chegar aqui... Deixa eu gastar 27 dólares, mano, para ficar mais fácil. Porque senão eu me perco. Vamos gastar 27 dólares aqui. Já pensou se a gente ganha com 27 dólares? Tá. Nossa, 27 dólares. Guys, seguinte. É... 150 dólares, chegar em 150 aqui, acabou me às vezes. E vamos ver agora. Ela fez 173. E eu chuto que a gente vai fazer 400 na caixa do cachorro aqui, beleza? Bora lá. Tá fácil. Começamos pegando uma M9 Doppler. Ah, capa, já pensou? Ai, ai, ai. Tá fácil. Gabi usou a tática do modo rápido. Eu não gosto de modo rápido, eu vou usar o modo lento. Olha, tá aparecendo muito. Isso tá aparecendo muito M9, Raul, né, velho? Esse dia eu peguei uma Kirhabara aqui na caixa do cachorro. Tô sentindo que vai vir uma Fire Serpent, gente. Só pra gente humilhar bem, guys. Será? Será? Só o hippie. Nossa, cachorro. Bora lá, cachorro. Bora lá, cachorro. Essa caixa eu nunca te vou mandar além, também. É só a CZ que vem. Vai vir uma Fire Serpent na próxima. É, guys. Cachorro acabou com a gente, velho. Não, eu não gosto de modo rápido. 100 dólares, 100 dólares, 300 dólares. 19. Toma, 12. Que isso, ela tá torcendo contra mim. Olha. E as últimas duas? Uma Fire Serpent e uma M9, tá ligado? Nada, eu não tenho a Fire Serpent, uma CZ ou uma Moura. Para, 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 para. CZ morreu assim. Guys, 150 dólares, eu fiz 72, mano. Perdi. Já que eu vou, eu perdi, Gabi. 226 dólares. Faz o que você quiser, só no RIPA. Beleza, então, mãe, rapaziada. Se chegar em 300, você para, que é o Profit. Mano, as caixas do cachorro tá foda, né, velho? Vou te falar pra vocês, faz mais de um mês aí que a caixa do cachorro só tem me dado prejuízo, cara. Nossa, mano. Opa. Ó, o God, God pra caramba. Pegou uma faquinha top. Eita, uma vinha dessa aqui, vai. Vamos ver se tá aberto essa caixinha. Uma Alkneonor. Tá ligado. Não, foda-se. Mentira. Nunca mais. Vidente. 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 Olha. Nossa, pena que veio barato, velho. Caraca, vou tá mais rápido, hein? Opa, vermelho, vermelho, vermelho. Desce, desce. Uh! Caramba. God, 92 dolinho. Peraí, vamos vender esse aqui. Pra dar pra ver. A caixinha tá legal. Muito boa. Ó, ó. Os vermelhinhos tá comendo, hein? Três dolinho? Vamos tentar pegar aqui uma faquinha. Tentar pegar uma... Bayoneta da Plur. Mentira. Ah, tá. Caraca. Freio, hein? Freio, hein? Peraí, então. Agora vem de primeira. Só pra humilhar. Mostrar quem aqui manda. Não é. Quantos? Ó, tá com que iniciamos. Beleza. Guys, vamos finalizar no Profit, vai? Porque eu tenho um bônus, tá ligado? Mano, estamos no Profit. A Gabi ganhou aí o desafio, né, mano? Infelizmente ela roubou, né? Fazer o link aqui. Tá ligado. Infelizmente ela ganhou. Mas é isso, guys. Utiliza o código amigo, faça o formulário. Quem gostou do dia, deixa aquele like, se inscreva aí. Lembra de quatro vídeos todo dia. É nóis. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima. Dá tchau aí, Gabi. Falou, rapaziada.